Meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma calça pro meu neto Valentim. Muito rápido, muito simples, com pouco material, tá bom? Bora lá então pro vídeo. Então, meus amores, eu tinha uns retalhozinhos, né? E o que que eu fiz aqui? Aqui de comprimento tem 71 cm, aqui até já cortei, mas é o mesmo tamanho, tá? 71 cm, eu medi tudo junto aqui. Eu vou ver agora a largura. De largura tem 19,5 cm, tá bom? Claro, o ideal seria que fosse mais larguinho, né? Mas era o que eu tinha, e como é pra beber, não vai ter problema, né? Então, o que que eu fiz? Eu só dobrei, tá? Dobrei aqui assim, eu vou tirar já essa faixinha aqui, ó. O jeito que eu fiz foi só isso, gente. Eu dobrei aqui, e aqui, eu deixei essa parte que é a parte fechada aqui, né? Eu peguei, eu recortei. Olha só, que fácil, que prático. Ó, eu peguei, né? Iniciei um corte assim no meio, né? Porque não tinha molde, não tinha nada. E aí, depois, nesse corte, eu arredondei. E aí, ficou assim, ó. E aí, ficou assim, tá? E aí, eu recortei aqui, a volta já é aberto, né? No caso. Aí, o que que eu fiz? Virei o avesso, e fiz essa costura aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu peguei, né? Só fiz um, só com a linha e agulha mesmo, eu fiz, né? Toda a volta aqui assim, né? E muito simples, pessoal. Muito, muito simples. Aqui, eu arredondei, ó. Porque, ó, aqui já tava fechado, mas igual eu passei, né? Quando eu passei na máquina, eu arredondei e só cortei os cantinhos. E, pela primeira vez que eu fiz, né? Eu achei que ficou muito bom, eu nunca tinha feito, não tinha nem noção. É uma calça pra bebê, que, né? Que só vai enfiar. Esse aqui é um soft, aquele bem gostosinho, bem fofinho. E aí, geralmente, o bebê põe aquela outra calcinha por baixo, né? Aquela outra... É uma outra calça, né? Que eu não sei o nome daquelas calcinhas de bebê que põem por baixo. E aí, então, não fica direto também o contato na pele, né? E isso aqui é bem, bem quentinho. Então, esse aqui eu vou dar pro meu netinho Valentim. Agora, tá. Aí, eu fui lá e experimentei nele, né? Ficou... Poderia ser mais largo, né? Mas, como eu disse, eu tô reaproveitando os tecidinhos, né? Então, e como ele é bebê, tá crescendo bem rapidinho, tá com dois meses. Então, vai... Eu vou... Eu vou fazer assim mesmo, né? Nesse... Nesse tamanhinho assim. Ó, agora ficou melhor a luz aqui. Ó, só aqui que eu vou fazer assim, ó. Então, foi isso que eu cortei um pedacinho desse aqui. Porque eu vou pôr o elástico ainda, né? Então, eu teria que dar uma dobradinha aqui, né? Então, eu vou colocar uma emenda aqui assim, tá? Ó, eu vou colocar uma emenda aqui e do outro lado. Aí, eu faço a faltinha aqui com essa emenda pra pôr o elástico. Ok? É muito fácil, gente. Deu pra entender, eu acho, né? Quem quer se arriscar aí ou fazer calça pra criança... Até pras bonequinhas das filhas, né? Dá pra fazer. Então, eu peguei uma tira de um tecido, né? Daí, veio a largura. Ó, dobrei. Ó, dobrei, né? Deixei bem certinho ali. Aí, fiz um... A gente tem que deduzir, né? Daí, eu deduzi um cortezinho aqui no meio, tá? Ó. Aí, depois, eu fui só fazendo um formatinho que seria a perna, né? É muito, muito simples mesmo. Ó. Isso aqui é pra quem não tem noção mesmo de como fazer uma calça pra bebê. Ó. A partir daquele corte ali, aí eu fui e acertei aqui assim pra arredondar, né? Pra fazer essa parte aqui. Então, amores, aqui o que eu fiz? Ó, eu alfinetei toda a volta, né? Aquele... Aquelas tirinhas que eu tinha recortado, tá? Aí, então, agora eu só vou passar uma costura. Ó, pelo lado avesso mesmo, tá? Ó, vou passar a costura aqui. Olha só, feito isso... Deixa eu tirar aqui. Feito isso, tá? Costurei toda a voltinha, né? Aqui. Ó. Aí, agora eu só vou dar uma viradinha aqui. E vou fazer aquela... Uma costura aqui, que é pra mim poder passar o elástico aqui por dentro. Tá bom? Bom, fiz a costurinha toda a volta. Deixei só um furinho aqui pra mim poder passar o elástico, tá? Agora eu passo toda a volta, daí já tá finalizado. Bom, assim ficou a calça. Eu achei uma graça. Que bonitinho! Agora, eu queria muito mostrar pra vocês nele, né? Mas, pra não ter problema com o YouTube daí, então, eu vou mostrar só a calça, assim. Mas o processo é muito fácil, muito rápido mesmo, vocês viram. Né? Aqui não tem costura aqui, então... É igual que eu mostrei ali. Só dobrei o tecido ao meio, fiz o recorte aqui assim. Depois passei a costura. Fiz a... Botei uma emendinha aqui assim, né? Até nem se tivesse mais tecido aqui, era só dar uma dobradinha pra dentro e costurar, né? E colocar o elástico. Ah, então, só fiz aquela emenda ali. Mas ficou muito bonitinha. Agora, eu tô logo pra colocar nele. Dois meizinhos, vai dar bem tranquilo. Então, tá. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se arrisquem, porque acaba dando certo no final, tá? Um beijo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha. E tchau, até o próximo.